Noto que as hipóteses, as soluções, me aparecem muito por analogia. Isto é, pensando numa coisa, aparecem-me configurações de soluções para outras. Portanto, não é assim uma espécie de oraca que vem do vazio. Esta inspiração que vem da transposição por analogia é uma coisa que acontece muito. Miguel Castanho, professor de bioquímica e investigador no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. Carne esperta. Sou o Bis, um jornalista do Mundo das Máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Estarem aqui a fazer perguntas sobre a inteligência e a preocupação com a inteligência já é um exemplo de inteligência a acontecer. O facto de nos preocuparmos com o que é isso da inteligência revela que nós próprios somos inteligentes. O problema de refletir a inteligência é que toda a gente tem conflito de interesses, não é? Porque refletir a inteligência já é de pessoas inteligentes e, portanto, há um conflito de interesses inerente ao processo de pensar a inteligência. Em termos de luta antiviral, o exemplo concreto é conseguir estabelecer relações de vírus para vírus e de aprender, portanto, de conseguir tirar lições do que aconteceu em determinado momento histórico para outro momento histórico. Portanto, quando nós vamos em 1918 e tentamos aprender com o que aconteceu em 1918 para conseguir desenvolver estratégias em 2019 e 2020, isso é um sinal de inteligência. Portanto, quando fazemos uma comparação entre a estrutura molecular do vírus da SIDA, o HIV, por exemplo, e a estrutura molecular do SARS-CoV-2, sendo que, na realidade, eles aos olhos causam doenças muito diferentes, mas microscopicamente, e ninguém ainda viu com grande detalhe microscopicamente cada um dos vírus, há uma ideia, enfim, mais ou menos generalista, mas o facto de irmos ao detalhe do que não se vê, mas se configura, e de conseguir estabelecer relações a partir de grandezas, de estruturas, de funcionalidades, que são meramente inferidas, isso é um sinal grande de inteligência, porque conseguimos construir conceptualmente todo o mundo molecular, já que as moléculas não se vêem. Dois. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. A forma como nós não conseguimos distribuir recursos em proveito de todos. Hoje vi um exemplo de alguém que dizia que a fome é global, a fome tem cura, e, no entanto, a fome existe. Isto para estabelecer um paralelo entre a procura da vacina para o SARS-CoV-2, ou para prevenir a COVID-19, isto é, andamos tão obcecados com a procura de uma solução para um mal que nos afeta a todos, e tendemos a não conseguir ver o óbvio, que é esquecer outros maus que também nos afetam a todos, embora possamos não os ver todos os dias, mas também nos afetam a todos. É o problema da pobreza, o problema da fome, e para o qual há remédio, não estamos a praticar o que poderíamos desenvolver como um plano inteligente para distribuir melhor os recursos. 3. Definição de inteligência É difícil, é preciso ser inteligente para definir inteligência. Há uma diferença entre a complexidade e a autorregulação e aquilo a que podemos chamar de inteligência. Inteligência, eu diria que tem três propriedades fundamentais, o conhecimento, a racionalidade e a intuição. E não é possível atribuir à escala molecular estas propriedades. Para o mundo molecular há várias coisas que não são exportáveis, que não são extrapoláveis. Uma delas é a noção de tempo e de envelhecimento. As moléculas não envelhecem, mas as pessoas que são feitas de moléculas envelhecem. Estar a agarrar também no conceito de inteligência e transportá-lo para um sistema a um nível molecular ou celular, como um sistema imunitário, que é um sistema bastante complexo. E dizer que é inteligente, ou tentar inferir se é inteligente ou não é inteligente, é no fundo é uma ratoeira conceptual. Conseguimos usar a palavra vida, conseguimos utilizar a palavra inteligência. Quando a usamos, toda a gente aparentemente sabe do que é que falamos, embora ninguém consiga definir exatamente o que é isso. Nós tendemos mais a associar a inteligência à racionalidade, ao raciocínio lógico-dedutivo, digamos assim. Uma coisa mais tipo matemática, do que propriamente algo mais intuitivo, tipo a poesia que mexe mais com as nossas sensações. Quer dizer, há um conflito de interesses na definição de inteligência, não é? Porque nós também nunca veremos uma definição de inteligência que nos deixe desinteligentes ou ininteligentes, não é? Quer dizer, nós jamais definiremos inteligência de uma forma que nos exclua desse universo. 4. Relação entre inteligência e conhecimento. Conhecer é entender e dar uma explicação para, e este conhecimento é um património transmissível. Portanto, nós o que conhecemos transmitimos à geração. O conhecimento é parte inerente da inteligência. É preciso conhecer. Alguém que desconhece tudo não consegue ser inteligente. Também é um facto que, para se acrescentar conhecimento ao conhecimento que já existe, enfim, tem que se usar de alguma inteligência. Agora, está-me a vir à ideia daquele desenho de Escher, não é? Em que duas mãos se desenham uma à outra. É preciso construir o outro para que o outro me conste para mim. Essa é a relação entre conhecimento e inteligência. 5. Relação entre inteligência e experiência. A experiência que consolida a inteligência. E, se eu for inteligente, consigo aprender com a experiência. Mas é o resultado da experiência que me vai ajudar a consolidar o que foi feito ou não. Com isto estou quase a descrever o processo científico. Com isto estou quase a dizer o que é o B.A.B.A. da construção científica. Se não nos emocionarmos com a inteligência, para que serve a inteligência? A experiência resulta em emoção. E essa emoção resulta a decisão para alimentar, digamos assim, a nossa inteligência. Preferirmos uma opção ou outra opção. Com as emoções que temos. A ciência vive da emoção da descoberta. Porque algumas pessoas acham emocionante aquilo de descobrir. Algumas pessoas acham emocionante resolver um problema. Porque se não for emocionante pegar umas peças de lei e fazer um carro, a criança não... Quer dizer, vive a sua brincadeira. Passa de brincadeira. Brincadeira até a brincadeira que achar mais emocionante. Emociona-se com o facto de, apesar de terem seguido determinadas regras, mais ou menos canónicas, terem chegado a um ponto onde nunca ninguém chegou antes. A ciência tem outra coisa. Que tem a emoção do porquê e tem a emoção do porquê não. A emoção do porquê, que é quando se explica um determinado fenómeno. Eu percebi e consigo explicar, através dos meus resultados, porque é que as maçãs são vermelhas, verdes ou amarelas. E tem depois a emoção do porquê não, que é que já com as maçãs, eu consigo explicar isto. Então, porquê não fazer laranjas que são vermelhas? Acho que também pode ser para a vacina do SARS-CoV-2. Eu entendi porque é que... Olha, agora vou colocar um exemplo de uma experiência que surgiu ou que foi divulgada há pouco tempo. Eu entendi como é que... Houve uns investigadores brasileiros que produziram anticorpos contra o SARS-CoV-2 a partir de cavalo. Eu entendi como é que os cavalos produzem anticorpos contra o SARS-CoV-2. Porquê é que eu não reproduzo o processo industrialmente e não crio anticorpos usando-os como um fármaco contra o SARS-CoV-2? O que eu consegui foi explicar porquê é que os cavalos produzem anticorpos. Mas na fase seguinte, no porquê não, pergunto-me a mim, porquê não reproduzir o mesmo processo, fazer o mimético deste processo, num outro sistema qualquer, de modo a que os mesmos anticorpos, e esses anticorpos possam ser administrados a pessoas que tenham Covid-19. E se eu conseguir chegar ao ponto em que quero com o porquê não, é uma emoção completa. Se eu fizer um fármaco contra o SARS-CoV-2, se conseguir resolver pelo menos o problema de alguns pacientes, já não irei todos, de Covid-19. Se eu conseguir isto e não me emocionar no fim, sou um golpe de granito. 7. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Noto que as hipóteses, as soluções, me aparecem muito por analogia. Isto é, pensando numa coisa, aparecem-me configurações, se quiser, soluções para outras. Portanto, não é assim uma espécie de auréca que vem do vazio. Nunca parei muito para olhar para dentro e tentar perceber de onde é que vinham os raios de luz da inspiração. E, portanto, não consigo dizer com muita clareza. Noto que é que é frequentemente, por analogia, um químico construir uma molécula só fica de carbono com 60 carbonos. Ele sabia que tinha uma molécula com 60 carbonos. Não percebia como é que é possível que 60 carbonos se organiza numa estrutura fechada, formando uma molécula autónoma. Hoje é uma molécula, chama-se futeboleno, ou dão-lhe o nome de futeboleno, porque teve esta ideia quando olhou para uma construção arquitetónica. Na realidade, os 60 átomos de carbono é como se fossem vértices das figuras geométricas que estão à superfície de uma bola de futebol. Hexágonos e pentágonos, dispostos de maneira regular a formar uma esfera. Portanto, aquilo parece uma bola de futebol. Esta inspiração que vem da transposição por analogia é uma coisa que acontece muito. Para que eu achasse qualquer outra pessoa inteligente, do ponto de vista subjetivo e como ser humano, é a capacidade de ser criativo para além daquilo a que se dedicou e para além daquilo a que está muito treinado. Portanto, no meu caso, seria eu sou cientista, trabalho em ciência, faço a minha produção ciência, mas também, de vez em quando, escrevo poesia. Não é uma poesia muito séria, não é uma atividade que eu levo muito a sério, mas escrevo. O facto da pessoa não se julgar naquilo que faz, com aquilo que são e não valem com aquilo que fazem, o acaso tem um grande papel na ciência. Só que o papel que tem na ciência é suscitar um determinado problema ou suscitar uma determinada dúvida. Às vezes é contado de uma maneira demasiado abreviada e dá a ideia que tudo aconteceu repentinamente por acaso. Diz-se que a ideia para o forno de microondas foi o resultado de um acaso, deixar uma barra de chocolate, pede um aparelho que é emissor de microondas e o chocolate derreteu. Portanto, alguém teve a ideia, epá, vou usar esta ideia para um forno de microondas. Obviamente que não é assim tão rápido, a pessoa não olha para o chocolate derretido e pensa, epá, este estava um ótimo forno. Aqui o que eu penso é, caralho, o que é que aconteceu ao chocolate que ninguém tocou e derreteu. Esta é a grande história. O elemento de separação aqui é, a pessoa que olhou para o chocolate e disse, é que chatice foi buscar um papel limpo o chocolate, não aconteceu mais nisso. E a pessoa que olhou para o chocolate e disse, como é que é possível colocar o chocolate, para a reta, sem ninguém lhe tocar. Isto não acontece por acaso. E alguém se propõe a fazer uma experiência controlada do efeito de microondas sobre o material que é feito o chocolate. E a partir daí começa um processo que termina com alguém a pensar, porquê não? Epá, este é assim, porquê não? Certo, o que eu faço é irradiar, de modo a que a temperatura aumente só no alimento. E isto dava um ótimo forno. O acaso está naquilo que fez explodir uma determinada curiosidade ou uma determinada dúvida. Quando, por acaso, numa cultura de bactérias, nasce um fungo, o facto de não haver crescimento de bactérias ou do fungo, isto não é automaticamente a descoberta da penicilina. E alguém, em vez de dizer, epá, que a granga porcaria estava aqui no fungo, vou deitar isto para o livro e começar tudo de novo, alguém se perguntou, mas o que é que está a acontecer aqui para não haver crescimento de bactérias ou retos fungos? E alguém foi à procura da razão e alguém testou e alguém colocou a hipótese e do processo que resultou daí veio a penicilina e a descoberta dos antibióticos e depois começou uma nova era, era dos antibióticos. Não há um acaso que me ponha em cima da mesa os resultados de uma experiência bem feita e controlada. Oito. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? É interrogarem-se sobre o que é que os faz inteligentes para lá dos outros animais. Provavelmente os outros animais não se estão a interrogar neste momento o que é que os faz menos inteligentes em relação aos humanos. Provavelmente porque são outros animais e já há mais admitiram que são menos inteligentes que os humanos. Interrogam-se porquê que são mais inteligentes que os outros animais. Se calhar os pontos correios estão-se a interrogar como é que é possível que aqueles humanos sejam tão desinteligentes que não se conseguem orientar. Precisam de sinais de trânsito e precisam de GPS instalados nos aparelhos e não sei o quê. Se calhar estão-se a perguntar o que é que faz aqueles desagraçados que são tão desinteligentes que não se conseguem orientar porque, de resto, todas as outras tentativas, saber porquê que, eventualmente, eram os mais inteligentes têm falhado. Desde a procura de genes específicos até a composição do corpo e das células. Todas as moléculas que constituem os seres humanos, nada os distingue em termos de composição intrínseca. Todos os seres vivos à face deste planeta conservam material genético sob a forma de BNA. E todos os seres vivos à face deste planeta se organizam em torno de uma unidade fundamental chamada célula. Portanto, em termos de composição intrínseca, nós não achamos nada que nos distinga dos outros. Mais que isso, também nos interrogamos se é nos genes que está a diferença. E depois descobrimos, vamos à resposta, descobrimos que não é exatamente nos genes. E, portanto, nós começamos a ser excluídos, começamos a ser empurrados para fora deste domínio, que é o domínio da composição e da organização da matéria. E começamos a pensar que, então, talvez a diferença seja ou o poder ao punível, não é? E a capacidade de utilizar instrumentos, mas depois sabemos que há outras espécies na natureza que, embora não têm lugar ao punível, não levando a utilização de instrumentos tão longe quanto nós também o fazemos, ou é a capacidade artística, vamos dizer, atregarmos às artes. Depois, também descobrimos que algumas outras espécies, pelo menos de uma forma mais simples, terão alguma noção de estética. Mas, portanto, vamos andando de campo em campo tentando encontrar a resposta que ainda não encontramos e ainda não sabemos exatamente qual é. Também se pode dar o caso, que é relativamente frequente, de nós não encontrarmos a resposta certa porque não estamos a formular a pergunta da maneira correta e não sabemos exatamente o que é que andamos à procura. Nove. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. Nós não temos a noção de como nós somos tão dependentes de noções adquiridas. Já fui várias vezes à Amazónia em missões de divulgação científica. Já trabalhei diretamente com crianças, por exemplo, fazendo, por exemplo, experiências muito simples com materiais que eles têm disponíveis. Fizemos isto numa aldeia perdida no meio da Amazónia. E numa dessas atividades na Amazónia apareceu-nos um rapaz. Era um dos filhos de chefe da tribo e o chefe da tribo queria ter um contacto mais próximo com a população urbana. E falar com o Dai Dai, que caiu eu, já não me lembro exatamente o nome próprio dele, as noções que ele tinha de anatomia, de funcionamento interno do corpo humano, eram muito diferentes das que nós temos. E falar com ele era um choque de realidade e era ganhar a exata dimensão daquilo que em nós nos foi transmitido, que nós acreditamos piamente o que acontece, sem que na realidade nunca tínhamos visto ou tínhamos tido qualquer contacto. Por exemplo, esse rapaz acreditava que o sangue era distribuído pelos polmões. E a explicação que ele dava era muito simples. Quando corremos, começamos a arfar. A maior parte de nós nunca viu um coração acreditando. Na realidade, nós dizemos que sabemos que assim é, mas isso foi-nos transmitido. Ainda falando com esse rapaz e em buscar os desenhos anatómicos, a expressão e os vasos e como é que é feita a distribuição, nesses desenhos, aquilo que é padrão é termos portanto as arteias a vermelho e as veias a azul. Então, eu pergunto-me, mas não há sangue azul, portanto, porquê isto é azul? Eu dizia que o galera era uma patetice, porque porquê que se desenhava aquilo a azul? Isto não era azul. Então, com este exemplo, nós percebemos, de facto, a nossa perceção do mundo é quase 100% adquirida. No exemplo da criança que nasce sozinha e cresce sozinha, nem sequer vai aprender uma língua. É tão simples quanto isto. A língua é adquirida. A capacidade de ter linguagem, a capacidade de desenvolver uma linguagem, vem escrita no código genético. Tem a ver com a arquitetura da boca, tem a ver com as cordas vocais. Agora, a forma como nós organizamos os sons e os significados que associamos aos sons articulados, às sequências, que é a língua, os conceitos que daí emanam, tudo isso é adquirido. Portanto, tudo isso não vem num livro de código genético. Isso vem num livro, que são os livros que nós temos. São os livros que nos dão, são os livros da escola primária, são os livros de secundária, são os livros da universidade. E se tudo correr bem, por essa altura em que nos tornamos adultos, nós já conseguimos fazer o mais difícil e mais importante, que é ser capazes de aprender com nós próprios. E já não estarmos dependentes de aprender com os outros. Isto também, porque o mundo muda muito rapidamente. E, portanto, aquilo que aprendemos na escola rapidamente se torna obsoleto. A estrutura da hemoglobina também foi resolvida por Perlitz já relativamente tarde. 10. Qual é a importância do corpo? O corpo é a unidade fundamental da individualidade. Não há individualidade se não haver corpo. A individualidade define-se, estabelece-se a partir de um determinado corpo, porque esse corpo é o indivíduo. Até que ponto? É que para que algo seja inteligente, tem que ter individualidade. Há um problema que é inteligente e há o resto do mundo. Distinguindo-se como forma, como apreende a informação e como toma decisões. Mas, se toma uma decisão, parece imerente, tem que haver uma noção do eu. Estou num cruzamento e eu decido que eu vou para a esquerda ou para a direita. Não é eu não sou ninguém e ele ali à esquerda e ele à direita. Eu não sou ninguém e o mundo tem esquerda e direita. E a inteligência só cabe se houver eu. Eu tenho que decidir. O eu sou um programa de computador, o eu sou uma pessoa, o eu sou uma máquina, o eu sou um cão, o eu sou uma bactéria. 11. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? Acho que a manifestação mais evidente da inteligência é a capacidade de tomar decisões. Colocar alguém perante uma situação em que fosse necessária uma decisão. É claro que isto exige da pessoa que cria a necessidade de decisão que seja inteligente. Há pouco tempo vi uma série de televisão em que duas pessoas apostavam como é do ar, mas uma dizia, se for cara eu ganho, se for coroa tu perdes. Se a outra pessoa que tem que tomar a decisão não percebe aquilo que está por trás, eu diria que não é muito inteligente. O quadro tem o cachimbo, o quadro que diz isto não é um cachimbo. Temos sempre a opção de agarrar no quadro e vir algo ao contrário. A ver se está lá um cachimbo ou não. Se me dizem que daquele método vai resultar algo absolutamente fantástico, eu não tenho que valorizar só porque me dizem que vai ser fantástico. O que vou à procura é se o problema está bem identificado, se a hipótese está bem identificada, se os métodos e as metodologias postas em prática são adequados ao teste daquela hipótese, se os controles estão presentes, se estes elementos não estiverem lá, independentemente de todos os adjetivos e toda a fluidez do discurso, todas as figuras bonitas feitas no Illustrator e de toda a poesia e rima e mesmo põem tudo em sonetos. Doze. Qual o humano mais inteligente que conhece? Quer dizer, às vezes sempre com a esperança que o humano mais inteligente ainda esteja por conhecer, não é? Isso torna-nos otimistas. Mas eu não sou muito sebastianista, não é exatamente por aí. Eu gostava que todas as pessoas, de uma forma geral, de geração após geração, se tornassem mais inteligentes. Não acho que não vai haver ninguém para nos salvar, nem Messias e não haverá ninguém que nos aponte o caminho e nos aponte a verdade. Aliás, em termos históricos, essas noções até eram grandes, absolutamente desastres, não é? Não fugindo corredamente, mas fugindo um pouco à pergunta. Assumidamente, os mais inteligentes que conheci foram aqueles responsáveis pela transmissão do conhecimento e da construção daquilo que eu sou, não é? Foram aqueles que mais contribuíram para fazer de mim o que eu sou. Aqui tenho que incluir os meus pais, os meus familiares mais diretos, não é? Os meus pais, os meus avós, a minha irmã. Incluo também as minhas filhas porque a observação do crescimento e do desenvolvimento, a contribuição para o desenvolvimento de alguém, nos ensina muito sobre a vida e nos revela muito sobre o que é ser humano. Portanto, eu não diria o ser humano mais inteligente, mas os seres humanos mais inteligentes. A minha irmã, com quem dividi a vida inteira, e as minhas filhas por tudo aquilo que me ensinaram inconsciente, sem saber que me estavam a ensinar, mas, de facto, tudo aquilo que me ensinaram. 13. Como varia a inteligência do humano para humano? Tudo é fruto do acaso e da necessidade, não é? Isto é uma visão da construção da ciência. Ser humano para ser humano, os acasos da vida de cada um e as necessidades da vida de cada um, que têm a ver com o primeiro acaso de todos, que é nós, por acaso, nascemos. Numa determinada família, numa determinada cidade, num determinado país, em Portugal, num determinado momento histórico. 14. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Aprendendo. Qualquer pessoa que aprenda, que crescente ou já tem, seja expondo-se a novas formas de entender o mundo, expondo-se às artes, a outras atividades, melhorar a sua inteligência. Vê-te que aprenda com isso. 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial? Evita-me que seja um termo usado, quando as pessoas não sabem o que é que é que é isso. Evita-me que seja um termo muito usado para disfarçar a não inteligência. E evita-me que, muitas vezes, se diga que se for recorrer a métodos de inteligência artificial, não sabendo exatamente o que é que se vai fazer, mas porque é sonante dizer que se vai recorrer a inteligência artificial. Desenvolver um método e vão buscar a sua inspiração tanto nas redes neuronais que chamaram o método de redes neuronais. Isto não é reproduzir a capacidade completa das redes neuronais. Isto não é fazer uma rede neuronal artificial. Isto é desenvolver um método que resultou de uma inspiração em redes neuronais e chamar-lhe, por acaso, redes neuronais no esporte final. Posso desenhar o céu estrelado, não é, de uma noite de verão e tenho um lindo quadro e posso chamar ao quadro céu estrelado de uma noite de verão, mas aquilo não é o céu estrelado de uma noite de verão. 16. Impacto positivo da inteligência artificial. Em última análise, inteligência artificial não existe. Todas as formas de criação da inteligência artificial foram feitas por inteligência natural. Por definição, a inteligência artificial é uma criação humana e o que permite a criação humana foi a inteligência humana. Portanto, em última análise, inteligência artificial é uma coisa que não existe. Até que uma máquina consiga tomar decisões que não foram pré-determinadas por um determinado método, não se pode falar em inteligência artificial. E eu diria mais, até que se consiga colocar uma máquina a emocionar-se com poesia ou a escrever poesia, não existe inteligência artificial. 17. Impacto negativo da inteligência artificial. É a permissividade ao uso abusivo do termo inteligência artificial. A utilização desse termo para criar ilusões e, no fim, é como a energia que se perde sob a forma de calor. A energia que não é usada para realizar trabalho é a energia que se perde em calor e não utiliza o trabalho. Em física, o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Se o deslocamento for zero, independentemente da força que se aplicou e de toda a energia que se fez toda a força que se aplicou, se o deslocamento for zero, o trabalho útil é zero. 18. Inteligência natural e artificial em 2050. A evolução darwiniana é inevitável e que continuará sempre a existir. Essa tem uma escala de tempos muito longa. A forma como nós mudamos o ambiente à nossa volta é muito mais rápida do que a evolução darwinista consegue acompanhar. Poderíamos até poluir o planeta todo e confiar que, na evolução darwinista, nós íamos ficar menos dependentes do oxigênio. Só que à velocidade que nós fazemos essas transformações, não há evolução darwinista que consiga valer, que consiga acompanhar o ritmo dessa progressão. Não conseguirá acompanhar o ritmo das mudanças que nós impomos a nós próprios. Sabendo que nós conseguimos um determinado grau de planeamento e uma determinada visão global que nunca teve precedentes na nossa própria história. Portanto, nunca se colocou a questão de, sei lá, esgotar recursos marinhos. E nunca se pôs a questão, como se tem agora, de que um dia esgotamos o estoque de sardinha. Ou que um dia não há mar que que aguente tanto lixo plástico. Também o que está em causa. Nós, às vezes, colocamos isto de uma maneira errada, ou pelo menos enviesada, que é que estamos à beira do colapso da vida na Terra. Nós não estamos à beira do colapso da vida na Terra. Nós podemos estar à beira do colapso da espécie humana à superfície da Terra. Para criar um ambiental em nós que nós próprios não conseguimos viver. Mas o resto da vida, e haverá muitas espécies que se adaptam e continuam a ruir. Nós podemos é não estar cá. E, por muito radical que seja a mudança, haverá formas de vida que sobrevivem e que se adaptam. Não se muda a nós, eventualmente. É curioso que a data de referência seja 2050, porque 2050 é mais ou menos uma data de referência que se dá para exemplificar de como são necessários novos antibióticos. E que se não houver desenvolvimento de antibióticos inovadores, em 2050 podemos estar a morrer tanto de doenças infectocontagiosas quanto cancro. Isto para dizer que nós também não devemos construir a ilusão de que nós avançaremos sempre irreversivelmente e inexoravelmente para uma vida mais longa e fazer sempre recuar, 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 recuar o momento da nossa morte. Porque as bactérias também se adaptam, os fungos também se adaptam, os vírus também se adaptam. E se nós não conseguirmos fazer evoluir os antibióticos que temos, os antibióticos que temos, um dia a correlação de forças pode inverter-se. Nós voltarmos a ter doenças infectocontagiosas numa escala que é pior do que a atualidade. e é um bocadinho irónico até que eu esteja a dizer isto quando estamos no meio do curso exatamente de uma pandemia que ninguém estava à espera. Quando surge a pandemia, tudo o que nós conseguimos fazer é algo tão simples e primitivo como deixarmos-nos em casa e usar máscaras. É bem diferente da imagem das boletas químicas, para tomar comprimentos para isto, para aquilo, para outra coisa, nos introduzir o vírus. Pronto, chamamos-nos em casa. Para sair de casa usamos máscara. Não há aqui nada de milagroso. Apesar de já termos ido à lua pelo meio, nós adotámos exatamente as medidas de 1918. Da gripe espanhola. Passaram 100 anos, entre 1918 e 2019, pronto, 71 anos. São 100 anos em que precisamente no meio, em 1969, o homem põe o pé na lua. Desenvolvimento tecnológico é de tal maneira que exatamente a meio do processo o homem vai a lua e põe o pé na lua. E, no entanto, por alguma razão, não esquecemos que existem ameaças e o desenvolvimento antivirais e provavelmente os conhecimentos de epidemiologia neste perbilhão de evolução, nesta ilusão de que a natureza estava iluminada, nesta ilusão de que os micróbios estavam derrotados, nós esquecemos lá o essencial, proteger-nos contra outros vírus. E agora estamos a ver que nos ficamos de frente também com a realidade e, se calhar, ainda somos muito frágeis em alguns dos campos que deixámos a descoberta. E devemos interrogar-nos sobre a forma como evoluímos e a forma como investimos em ciência e da forma como exercemos em investigação científica, está subjacente a uma ideia cultural, isto é, uma ideia adquirida, que é a natureza é perfeita e o homem e os seres humanos não fazem parte da natureza. Pensar nesses termos é pensar que a natureza está num ponto e os seres humanos não fazem parte da natureza, estão num outro ponto. Isto porque pensámos por uma fase em que tivemos a ilusão de que poderíamos dominar a natureza. foi a fase do triunfo da tecnologia e a fase em que ainda não se tinha noção de que os recursos eram finitos e que, portanto, não podia haver crescimento infinito. Isto foi o quê? Foi o início e meados do século XX que, com o advento dos antibióticos, com o advento das vacinas, se começou a ganhar a ideia é que era possível dominar a natureza. Há os anos 50, é engraçado, que nunca se pensou, anos 50 do século XX, que nunca se pensou que houvesse uma crise energética. Porquê? Porque o que alimentaria todas as necessidades da energia da humanidade para sempre seria a energia atómica. Foi o apogeu da radioatividade. A radioatividade não só curava, tinha propriedades medicinais fantásticas e há uma série de publicidade que é possível encontrar sobre termos de águas com propriedades radioativas e água radioativa para beber e, portanto, era tudo medicinal e era fantástico. Mas, mais que isso, a energia do átomo haveria de satisfazer as nossas necessidades da tecnologia sem problemas. Portanto, há uma noção de que nós estamos no léu, nós estamos no controle. A fase seguinte é uma fase de chocar diferente com a realidade. Desastres ecológicos é uma fase de dar conta que, afinal, a energia nuclear tende as suas potencialidades, tem também enormes perigos, enormes desvantagens e não pode ser usada da forma como tinha sido configurada e, portanto, começam as teorias ecologistas que misturam a ecologia com a política ou, pelo menos, com o modo de governação. O planeta, cada vez, é mais pequeno, cada vez, é mais fácil de chegar a todo lado. Portanto, a ideia da imensidão reduz-se. Portanto, ganhamos a ideia que não só estamos sozinhos no espaço, como estamos confinados a um planeta e que, continuando assim, isto não dura para sempre. Mas não abandonámos a ideia de que a natureza estava de um lado e nós estávamos do outro. O que mudou foi que, talvez a natureza tenha razão, mas, na maior parte das vezes, nós não nos vemos como parte daquela natureza. quando, na realidade, numa visão mais integradora, os seres humanos são uma espécie como outra espécie qualquer na natureza. Quando nós fazemos um medicamento que chamamos, estranhamente, um produto químico, por oposição a um produto natural, que é uma coisa estranha, só de si a divisão já é muito estranha. Quando nós estamos a fazer um produto químico, estamos a fazer com os elementos que existem neste planeta, usando o conhecimento que retirámos de tudo o que existe neste planeta e, portanto, aquele produto, de alguma maneira, é uma criação da natureza também, através da mão humana, mas é um produto da natureza também. A água é um produto natural, toda a gente acreditaria nisto, mas, obviamente, as pessoas têm uma mão arraia afogada, se mal usada, e é um elemento da natureza da qual depende toda a vida. O cianeto também é um produto natural, e, no entanto, é um veneno, mas encontra-se na natureza. O grande tema da atualidade é a vacina, e o surgimento de uma vacina. E essa monopolização do tema é curiosa, isso terá a ver mais com gestão política. A última grande pandemia que tivemos foi a decisão. Inúmeras tentativas de obter uma vacina, grande discussão sobre a vacina, nunca foi possível chegar a uma vacina. Apesar do investimento, apesar dos esforços, houve projetos que falharam na terceira fase destes clínicos, morreram na praia. Há uma série de histórias de sucesso, de vacinas. Histórias de tão grande sucesso que a vacinação, melhor dizendo, fez-se esquecer a existência da doença, pelo menos em algumas partes do globo, por causa do serpo. A vacinação foi tão eficaz, determinada altura, que, nos países que, pelo menos, eram suficientemente ricos para fazer a vacinação, para ter um sistema de vacinação, a doença recuou e não se chegaram sequer a desenvolver medicamentos contra o cérebro. Até agora, que há uma ameaça global, e ainda há abundância e numa certa embriaguez de que não há ameaça nenhuma e, portanto, está tudo sob controle, começaram a ter a surgir movimentos anti-vacinas. Portanto, determinadas correntes muito ligadas à anticiência, curiosamente, portanto, esses grupos anti-vacinas desapareceram. Era uma boa oportunidade neste momento para se chegarem à frente e defenderem que eram este mundo. Estamos num tempo em que o desenvolvimento das vacinas escapa da esfera habitual de procedimentos da especialidade porque consegue garantir que uma vacina é segura e que é eficaz para se tornar um argumento de política e ao mesmo tempo que se gera uma expectativa enorme do lado da população. O que é que pode acontecer a partir daqui? Neste momento eu creio que não haver vacina nenhuma das formulações a avançar já não há hipótese, não há espaço político porque a expectativa criada já é tão grande que vai ter que sair para o mercado. Provavelmente será um produto não aperfeiçoado, será um produto que em outras circunstâncias não sairia daquela forma, ainda estaria sujeito a melhorias ou será eficaz e corre tudo bem e pronto, ainda bem, e a ciência será vista como uma fornecedora de uma solução e esperamos que seja isto que aconteça, mas no quadro de incertezas a que estamos votados também pode ser para o mercado algo que ou não chega a todas as pessoas e não conferem imunidade do grupo ou não tem eficácia suficiente e não conferem imunidade do grupo, portanto, é uma espécie de falsa partida e aí a ciência ficará numa posição fragilizada, digamos assim, porque as pessoas esperavam uma solução e dali veio uma coisa que não era uma solução e, portanto, questionam-se afinal qual é a capacidade da ciência de gerar soluções. Depois não valerá a pena dizer que o processo não foi normal, porque havia uma expectativa e que havia uma interferência pode dar até força a alguns movimentos anti-vacinas que venham a dizer nós bem alertámos afinal isto das vacinas razão tínhamos nós que não nos queríamos vacinar. O que me parece neste momento é que a ciência está envolta num turbião e o ser arrastada para um jogo que é um jogo de brincar com o fogo e o problema é que às vezes existe a tentação de apagar fogos em 2050 um bocadinho dependendo do acaso poderá ser bom porque mesmo assim a vacina poderá ser boa poderá ser relativamente neutro mas com a ciência a ser questionada porque é que não apareceu uma boa solução ou poderá ser mal portanto neste momento todos os senhores estão em aberto. 19. O que tem os humanos para além da inteligência? Hoje perguntaram o que é a biofísica a resposta foi a biofísica é o que o biofísico faz quando não está a fazer outra coisa qualquer é o caso de uma questão mal formulada existe um exemplo típico quando se quer explicar o que é uma pergunta mal formulada o que acontece quando uma força invencível atua sobre um objeto inamovível esta é a pergunta mas obviamente é uma contradição em si própria porque se existem forças invencíveis não existem objetos inamovíveis se existem objetos inamovíveis é porque não existem forças invencíveis 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram cultivem a sua inteligência pensem que muitos humanos nasceram antes de vocês muitos humanos vão nascer depois de vocês vocês têm a responsabilidade de ser o elo de ligação entre os que nasceram antes e os que vão nascer depois cultivem a vossa inteligência nunca percam essa ambição 21. O que me recomenda para vos perceber melhor em linha com tudo o que disse de trás ler poesia 22. Para terminar gostaria de me perguntar alguma coisa gostaria de perguntar para ti o que é que te torna inteligente ou se achas que fizeste perguntas inteligentes O segredo de aborrecer é dizer tudo Voltaire Terminei as perguntas Muito obrigado Tchau Tchau